Na cidade de Coroaci, a polícia militar prendeu um homem que, segundo a justiça, não poderia estar em liberdade por causa de um crime de homicídio cometido no estado do Espírito Santo. Durante patrulhamento preventivo no córrego de Tronqueiras, o suspeito de 43 anos demonstrou bastante nervosismo e inquietação ao ver uma equipe da PM se aproximar. Ao ser abordado, os PMs foram até a casa dele, onde foi apreendida uma garruxa calibre 38 dentro de um guarda-roupas e uma garruxa tipo polveira que estava em uma mala.